É nós trabalhando os contra, falando e Deus abençoando Nunca foi sorte, sempre foi Deus E tamo junto, alô meu povo O homem tá disparado e vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara Todo dia tem gente pulando, é pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar fé É garantido, tá na cara, a mudança Todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança E não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua e pode botar fé Porque o homem apavora, esse mudou a história E parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará, papá